O ruído do dia, informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Vão ter direito ao 13º salário pessoas que tenham recebido em 2024 aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. Os que receberam auxílio por incapacidade temporária e auxílio a acidente também vão ser contemplados, mas é preciso ter cuidado na hora de administrar o dinheiro. Quem traz as dicas é o doutor em Finanças, Ricardo Galvão. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, é um prazer, uma satisfação conversar com vocês. Doutor Ricardo, qual a melhor forma de administrar esse 13º antecipado? Olha, o mais importante de tudo é quitar aquelas dívidas que são mais caras, tipo cartão de crédito, cheque especial. Aí depois, ter a disciplina para manter uma reserva. Deixa o dinheiro guardado e não usa esse dinheiro. A gente precisa adquirir essa disciplina porque eventualmente surgiram imprevistos e esses imprevistos podem comprometer nossa vida financeira até as relações familiares. Então, a primeira coisa é essa, acabar com as dívidas que são caras e, segundo, manter esse dinheiro na conta, aprender a não ficar gastando. Qual a melhor forma de você administrar? Uma planilha pode ajudar? Como é que a gente pode trabalhar essa administração? Olha, para começar, a gente anota tudo. Pode ser numa planilha, pode ser num caderno, pode ser no celular. Tem vários aplicativos para celular. Você vai anotando tudo. Chega o final do mês, você vê com o que gastou. Aí a gente se surpreende com o que a gente está gastando. Normalmente é isso que acontece. Quando a gente tem essa surpresa, percebe que está gastando demais com aquilo que nem faz tanta diferença, a gente começa a mudar. No futuro, quando você estiver melhorando, quando o nosso ouvinte estiver mais habilidoso com isso, ele começa a fazer o orçamento. Ele já separa no início do mês o dinheiro para aquela determinada despesa. Aí a vida começa a se transformar. A gente começa a conseguir comprar produtos, dormir mais tranquilo. As relações interpessoais, as relações familiares ficam melhores. Então o segredo é esse. A gente começa anotando tudo e com o passar do tempo a gente separa, no início do mês, o orçamento de cada tipo de gasto. A primeira coisa é que a gente tem alguns gastos que não temos o que fazer. A gente tem que pagar e pronto. Água, luz, internet, hoje em dia a gente sempre tem que ter. Só que tem alguns gastos que dão muita alegria. A gente se diverte muito com eles. Então esses gastos que o pessoal chama de supérfluos, que são questões de lazer, a gente pode usar e deve tê-los. Mas o segredo é que tem muitos desses gastos que não nos dão alegria. Às vezes a gente nem se importa tanto com aquilo, mas acaba gastando. E tem outros que são maravilhosos, que a gente se diverte muito, que a gente gosta muito de consumir aquele tipo de serviço ou de produto. A gente precisa separar o que é que desses gastos extras, quais são os que mais nos recompensam positivamente. E aí a gente separa um pouquinho mais de dinheiro para esses gastos. E os outros que não fazem tanta diferença, a gente deixa de gastar ou diminui muito. Aí assim a gente começa a curtir mais o dinheiro da gente. E é importante lembrar que o décimo terceiro está sendo antecipado, então as pessoas precisam ter a consciência de que no final do ano não vão poder contar com esse dinheiro. É verdade, isso é importantíssimo. A gente não está conseguindo uma renda extra, a gente só está antecipando. Então quem tem o hábito de gastar um pouco mais no final do ano não vai ter esse dinheiro extra. Então por isso que é importante a gente ter o hábito de deixar o dinheiro na conta sem gastar. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Como foi dito, a gente não tem um recurso novo. A gente só está antecipando o que já iria receber. Se alguém resolver investir esse dinheiro, qual seria o melhor caminho? Pois é, quem optar por investir esse dinheiro vai tomar a melhor decisão de todas. Porque a cada mês vai ter um pouquinho mais na conta sem precisar nem economizar nem trabalhar mais. Então o investimento é a melhor opção. E qual o caminho? O primeiro deles é se a pessoa não tem nenhum, nada investido ainda. Primeiro começa com a gente chama de reserva de emergência. Pode aplicar num CDB de uma dessas fintechs ou no seu banco. Escolha uma instituição confiável. Normalmente os bancos no Brasil são instituições relativamente confiáveis. Então você pode escolher um CDB do banco. Pode até deixar na caderneta de poupança, apesar de eu não recomendar tanto. Mas pode deixar qualquer aplicação que a gente chama de renda fixa. A melhor de todas, é que eu mais recomendo, é o Tesouro Direto. Então quem está em casa, quem está nos ouvindo, em casa no trabalho, no trânsito, eu recomendo que vá para o Tesouro Direto. Mantenha um pouquinho lá, você está emprestando ao governo. E aí o governo vai te pagando os juros. Para quem já investe, aprende um pouquinho mais e tem várias opções maravilhosas por aí. Muito obrigada, doutor Ricardo, por sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço e fico à disposição. Ouvimos Ricardo Galvão, doutor em finanças, que trouxe dicas importantes para os beneficiários do INSS que vão receber o 13º salário antecipado de como administrar esse dinheiro. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.